No Portal Esportivo, entrevista agora o jogador Wagner Calcaia, que está junto com o Calcaia nesse trabalho de preparação para a partida do próximo sábado pela Taça Fales Lopes diante do Pacajus. Wagner, como é que está a preparação do time? A preparação está boa, graças a Deus. Na mão, trabalhando duas semanas, teve um jogo adiado, um jogo com o Sol Austin, trabalhando com o rapaziada, estamos fazendo a nossa estrela de casa agora, a gente, o Pacajus, se Deus quiser, a gente conquistava os três. Agora, você, fala um pouquinho da carreira do Wagner, e por que Wagner Calcaia? Você é da cidade, você, fala um pouquinho da história sua. A história, a história que mudou com o Calcaia, eu tive sete anos de Calcaia esportivo, eu sou da terra, batizado de Calcaia, passei para o Paraíba, para o Guiara, para o Tiradentes, para o Clique, para o Parraíba, para os clubes, graças a Deus, batizado de Calcaia, sete anos de Calcaia esportivo, é a turma, né? Agora, os jogadores dizem que o centro de casa não faz milagre, é verdade isso? É, mas, graças a Deus, estou sete anos aqui, sete anos, tive uma grande passagem, fui três anos capitão do time, e graças aos anos que eu passei, foi muito importante no grupo, deu a minha parte de contribuição, Deus quiser, nesse grupo também, deu a minha parte de contribuição. Agora, o Stato Fale, está se mostrando muito equilibrado, os grandes, não estão sendo tão grandes, assim, com exceção do Ferroviário, que começou bem o campeonato, né? Então, isso prova que vai ser um campeonato disputado, do começo ao fim, nessa fase inicial, né? É, com certeza, né? A gente está vendo que os grandes estão tropeçando, o futebol hoje está muito nivelado, né? Os pequenos estão crescendo muito, né? Se Deus quiser, a gente, vamos chegar, né? Vamos fazer um magasinho, né? Vamos acompanhar aquela história com uma empresa beirada, se Deus quiser, a gente pode chegar nessa grande final e conquistar esse título. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.